Fala galera, Vitória colorada, classificação do Sul-Americana mais perto, vamos falar sobre o jogo Mas antes vai lá, descreve no canal, ativa a notificação e fica por dentro dos nossos conteúdos Galera, qualquer análise já parte de que o time era muito fraco, o adversário Qualquer análise que a gente faça, essa é a primeira ressalva Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter enxergado coisas boas E o Inter fez ontem o que deveria ter feito nos outros jogos do grupo Conseguiu se impor, empurrar o adversário para trás Ter uma posse de bola um pouco mais agressiva Nada de meu Deus, mas achou espaços Claro que às vezes ainda incomoda aquele toque-toque Mas conseguiu machucar o adversário com ultrapassagem, com infiltração Jogada pelo lado, jogada por dentro, o Alan Patrick muito bem E aí sim o Alan Patrick eu acho que era ritmo de jogo porque vinha de lesão Então esse jogador se explica ao meu ver Maurício deu uma resposta, voltou a jogar razoavelmente bem Eu nem quero entrar nos nomes, porque eu queria ver mais Gustavo Prado, queria ver Bernabéi Mas eu estou tentando pegar o macro do coletivo, do processo E acho que o Kudê encontrou uma boa solução Sem Valencia e Borré Porque não adiantou o Alan Patrick lá E acho que aí está o ponto, se ele se antenar nisso O Alan Patrick no meio, a gente teve um atacante só Quase uma espécie de 4-2-3-1, digamos assim Tendo um atacante só e com muita gente chegando para alimentar esse atacante Acho que a coisa fluiu bem, acho que a coisa aconteceu bem É claro que a gente quer ver a continuidade disso Não adianta ficar no lapso de um jogo contra o Tomaiapo na Bolívia Precisa contra o Delfim agora aproveitar e tentar também fazer mais gols Para levar essa confiança para o jogo do São Paulo E aí o time começa a pegar corpo e entrar numa crescente Não adianta viver de momentos Quero que o Kudê tenha se antenado nisso Nessa situação de meio campo Que eu acho que é o coração do time e é o mais importante Já desde o jogo do Cuiabá eu tinha falado isso De que a melhora da equipe É quando ele tem essa coisa do 4-1-3-2 Esses três meias dele E agora vai acabar porque não tem mais Valencia e Borré Vai ter só o Alário na frente, digamos assim, entre aspas Que ele preenche ao meio campo No jogo do Cuiabá, quando teve Thiago Maia Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick e Wesley Rendeu muito Claro, ele é a ressalva do adversário também Mas rendeu muito bem Como ontem Que teve, independente dos nomes Mas teve gente no meio Teve Thiago Maia, Bruno Gomes Alan Patrick, Maurício e Oja Com o Alário no ataque Então assim, teve consistência no meio campo É onde eu quero chegar Um time mais consistente no meio campo Primeiro a gente conseguir ganhar o meio campo nos jogos Para chegar mais firme na frente Porque o que acontecia com esse 4-1-3-2 dele? Ele tinha, né? Início de jogo do Cuiabá Ele tinha Thiago Maia Bruno Henrique Maurício E Wesley Maurício muito mal Muito mal Wesley o cara que é o Ponta, né? Amplitude Então eu ficava só Bruno Henrique Thiago Maia no meio campo Não tem como, né? Porque tinha Borréia e Valência na frente Então acho que a partir dessa mudança O time ganha consistência Né? E aí se o Kudê tiver Discernimento de seguir Nesse caminho Acho que as coisas podem acontecer Então repito Voltando para o jogo de ontem O Inter Para o jogo contra o Do Tomaiapa Fez o que tinha que fazer Né? Tem a sua ressalva do adversário Tem alguns momentos ainda que irritou um pouquinho Mas Fluiu Fluiu um pouco melhor Perdeu chance de gol Construiu Fez gol Fez gol anulado Né? O impedimento até Porque eu até a hora não entendi Então galera Vamos tentar olhar o copo meio cheio um pouco E ver se o time consegue dar uma Uma engrenada aí Para a gente conseguir Voos maiores esse ano